Olá, bom dia a todos, começando o nosso TC Diário nessa quinta-feira linda, cheia de calor, um sol e eu hoje sou aqui ao lado do meu amigo Marcelão, voz de trovão que vai apresentar o programa comigo hoje, hein Marcelão? Bom dia Marilene, bom dia TC Diário, bom dia Marcelão. A voz do trovão. Nesse espaço nós vamos vermos as verdadeiras histórias da cidade tricordiana. Exatamente, e nós temos hoje a apresentação do Marcelão, voz de trovão comigo, Marilene Estrela, redação de Berta Zanforli. Vamos conferir então as principais manchetes de hoje, Marcelão. Receberemos em nosso estudo o Bozó para falar sobre a grande festa do Dia das Crianças. Representante da Caixa vai falar amanhã, viu? Nós tivemos um probleminha com o nosso áudio, sobre a entrega das 800 casas do Minha Casa Minha Vida, mas a gente vai comentar sobre o assunto também, Marcelão. Será realizado na tarde de hoje, uma tarde de lazer, né? De alegria, no Crais 3. Equipe do canal Esporte Interativo faz matéria na Casa Pelé. Comitiva de colombianos, Marilene, também visita a Casa do Pelé e se encanta com a coisa maravilhosa que é a Casa do Rei do Futebol. Nós estamos ficando internacionais, né, Marcelão? Tá bonito. Legal, tá bonito. No Falação de hoje, o nosso repórter social conversa com José Hamilton, lá de fora, onde vai ter a Prefeitura Cidadã sábado. Bate-papo esportivo, eu, Marcelão Voitruvão, daqui a pouco, trazendo a informação especial do julgamento do tricordiano. É hoje, né, Marcelão? É hoje, ó. Já tá começando às 10h20. Nossa Senhora. Olha, nós teremos no final do programa também as vagas do Cine, oportunidade em várias áreas. TC Diário começa agora. TC Diário. TC Diário. TC Diário. Gostaríamos de dar as boas-vindas ao nosso entrevistador José Ronaldo da Silva, o Bozó, Marilene. É, eu ia morrer hoje e não ia saber que o Bozó chamava-se José Ronaldo. Nome bonito, viu, Bozó? Obrigado. Bacana. Então, tudo pronto para a festa do Dia das Crianças, segunda-feira, Bozó? Como é que vai ser? Tudo pronto, tudo esperando as crianças a partir das 9h da manhã na Praça de Honresente, Getúlio Vargas, Banco do Brasil. Todas as ruas vão ser fechadas com uma grande peça das crianças. Muitos, muitos brinquedos. Fala para mim a quantidade aí, essa massa de 85 bairros da cidade de Três Corações. Pode vir que vai ter brinquedos à vontade. Com certeza, mais de 40 brinquedos, brinquedos com água, com esse calor. Então, as crianças se divirtam a valer. Futebol de sabão é mais de 5, toboágua, touro mecânico, diante, barco pirata, todo tipo de brinquedo. Vai ter aquele da bola, que a pessoa vai dentro da bola? Isso, vou na plástica. Essa eu vou querer brincar nessa. Com certeza, pessoal. Eu vou no touro. Exato, vai no touro, né? Vai flutuar sobre a água. Quem tiver muito pecado, a bolha flutua sobre a água. Ah, é? Isso. Eu quero ir nessa bolha. E engraçado, pessoal, o único radialista aqui de Três Corações que não caiu no touro foi o Jotão, né? Isso. Porque ele não montou, né? Mas ele caiu da vaca. Tá, na segunda-feira, então, ele e todos são novidados. Então, pra grande festa, nós já estou em Vargas, em toda a região. E vai até que horas a festa? Isso, o evento é a partir das 9 horas da manhã até as 18 horas, encerramento às 18 horas. Com várias atrações, mágica, palhaço, galinha pintadinha, sorteio de várias bicicletas. Ah, vai ter brinde, prêmios. Galinha pintadinha vai estar também. Sorteio de várias camisetas da galinha pintadinha. Como é que vai ser esse sorteio lá, Boa Jorge? Isso, o sorteio, a gente vai distribuir os cupons numerados, né? O cupom numerado e vai pôr na urna. E vai ser distribuído, os cupons vão ser distribuídos na hora do evento. E durante todo o evento, o sorteio de várias bicicletas e muitos prêmios. Nossa, vai ser muito bacana, né? Com certeza, muito bacana. O pessoal do comércio local está ajudando, né? O Paulinho de Pôs Santo Médio, uma bicicleta. Vários comércios do Mercado Dois Irmãos, uma bicicleta também. A ótica real distribuiu uma bicicleta. Vários de outros comércios também que queiram participar. Ainda está em tempo de dar brinde aí para ser sorteado. É uma divulgação também do comércio, né? De todos os eventos, o Eder da NT, né? NT também. TNT. TNT, já deu skate. Vários prêmios. Olha que legal, muito prêmio bacana, hein? Com certeza. A criançada vai se divertir e, quem sabe, aí ter sorte vai faturar prêmios bacanas. Com certeza, várias camisetas, durante o dia todo vai ter zumba. O palco vai ter atração durante o dia todo, várias atrações. Muito legal. Mais uma realização da Prefeitura de Três Corações, né, Bozoni? Com certeza, com muito prazer. Uma parceria essa da cama, né? Isso. Com a Prefeitura e você. Há seis anos a gente está aí, não tem esse evento tão grande. Esse evento vai ser um evento para colorar o Dia das Crianças, que eles merecem. Nos últimos seis anos a gente está percorrendo Três Pontos, outra cidade. Dessa vez, Parque do Bozoni, completo, completo mesmo, na praça, com muitas atividades para vocês. Quem não foi uma criança vai ser agora. E outra coisa, uma casa, um lar sem criança não é casa, né? Com certeza, alegria, alegria para todas as crianças e para os adultos também, que continuam sendo crianças. Marcelão falou bem falado, não é só para criança não, os adultos podem se divertir e virar criança também. Os adultos também, os adultos podem se divertir. Bozoni, sabe o que eu acho legal nesses eventos assim? Que às vezes os pais trabalham tanto, né? Hoje em dia, a maioria dos pais trabalha, tanto a mãe quanto o pai trabalha o dia inteiro. É uma oportunidade de estar junto dos filhos, brincando junto com os filhos. Muito bacana essa iniciativa também, né? Isso mesmo. Pensando por esse lado. Isso, a gente convida, então os pais, os adultos, já não se nem preocupar com o almoço. Leva um lanche, alguma coisa, que vai passar o dia todo, das nove da manhã às dezoito horas, com muita atração, então. Lá na praça central, né? Praça central, certo. Na praça, então, dia doze, segunda-feira, horário? A partir das nove horas da manhã às dezoito horas. Então, o pessoal que quiser pegar menos filhas, coisa, na parte da manhã, até o horário de almoço, com certeza, horário de pico, provavelmente vai ser das quinze horas às dezoito. Mas, então, o dia todo, muita atração, brinquedos com óleo. Pipoca, algodão doce também, Lá, né? Pipoca, algodão doce e muito mais. Outras coisas que a gente vai ser surpresa na hora. Beleza! 40 brinquedos, Ju! Nossa senhora, vai ser show demais! Bozó, obrigada pela sua visita aqui no nosso programa. Sim. Então, a gente aguarda as crianças, os adultos, então, lá na segunda-feira, dia doze, a grande festa, a partir das nove horas da manhã. Muitas atrações, muitas brincadeiras, então, a gente aguarda todo mundo lá. Obrigada, Bozó! Volte sempre e até segunda! Tchau, 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 tchau Na última terça-feira foi realizada uma reunião entre o prefeito Cláudio e representantes da Caixa Econômica Federal. A pauta da reunião foi a data da entrega das 800 casas. Durante o encontro ficou determinado que no dia 26 de outubro as casas serão sorteadas e os contemplados já receberão qual a localização da sua residência. O local e o horário do sorteio ainda serão determinados e divulgados nesta rádio, ou no site da prefeitura, ou então no Facebook do prefeito. No mês de novembro as casas serão oficialmente entregues à população. A data precisa só não foi divulgada porque a prefeitura precisa de agendamento com a presidência da república para marcar a entrevista. É, o negócio é grande, né? São 700 casas, né? São 793, para ser mais preciso. 793 casas. E olha, nós vamos amanhã apresentar uma entrevista, tá? Com as declarações e todas as informações do gerente da Caixa Econômica Federal, o senhor Aurélio de Lima. E ele vai estar, a gente vai apresentar essa entrevista aí feita pela Berta Zanforli, amanhã no programa TC Diário. Não percam! Na tarde de hoje, será realizado no Clás 3, uma tarde de lazer e de alegria para as crianças. A peça, a casa de brinquedo, irá se apresentar para as crianças que frequentam o projeto. Agora, o canal esportivo interativo esteve aqui entre os corações, Marcelão, na Casa Pelé, fazendo uma matéria especial para o aniversário do jogador que fará 75 anos nesse ano, hein? E a equipe está fazendo um especial sobre o jogador. Ficou muito impressionada com a riqueza de detalhes da casa que foi construída através das memórias da Dona Celeste, mãe do Pelé. E uma comitiva de colombianos também visitou a Casa Pelé na tarde de ontem. Os turistas, que são clientes da Total Alimentos, fizeram questão de conhecer nosso maior ponto turístico. A Casa Pelé, que ficou mundialmente conhecida, atrás turísticos de todo mundo. Que beleza, hein, mãe? Maravilha! Olha, e a Prefeitura Municipal e o Cine CPPT comunicam que estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de inglês, espanhol e informática. O início das inscrições é dia 5 do 10, né? Já começou, né? Já começou a segunda-feira. O horário disponível de segunda a quinta, das 15 às 17 horas, de 17 às 19 horas e de 19 horas às 21 horas. A inscrição no Cine, a vinda do deputado Renato Azeredo, 222, ao outubro do Peró. E são necessários os seguintes documentos, RG e CPF. Não precisa levar xerox, não. Só os documentos originais. A escolaridade exigida, o ensino fundamental completo, as vagas são limitadas. Mais informações sobre esses cursos você faz pelo telefone 3691-1164. Nós vamos a um breve intervalinho e voltamos já já. Conexão FM Olá, criançada! O seu dia está chegando e se prepare para muita diversão. A Prefeitura irá promover uma grande festa na Praça Odilon Rezende Andrade, no dia 12 de outubro, das 9 às 18 horas. Aproveite e brinque todos os brinquedos do Bozó, sorteios de brindes, show de mágica, palhaço, pipoca e algodão doce de graça. Chame os amiguinhos e toda a família para um dia especial de animação e descontração. A Prefeitura de Três Corações também cuida da sua alegria. Vou te mostrar o que é de chocolate. A Prefeitura informa. A nova área azul de Três Corações passa a funcionar a partir do dia 13 de novembro. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. E aos sábados, das 8 ao meio-dia. A área azul tem como finalidade oferecer mais vagas, maior fluidez e segurança no trânsito. E informe-se melhor pelo telefone 3691-1170, no Departamento de Trânsito. Prefeitura Municipal, cuidando da cidade. A Prefeitura informa. Para enfrentar a crise econômica e cortar gastos, a Prefeitura Municipal de Três Corações terá novo horário de funcionamento. De meio-dia às 18 horas, a partir de 1º de outubro. Exceto as Secretarias de Saúde, Educação, Desenvolvimento Social, RH e Comunicação, que atenderão em horário normal. Obras, Agricultura e Meio Ambiente atenderão das 7 às 13 horas. A mudança não irá afetar a qualidade e eficiência dos serviços à população. Não deixe a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada, esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, se a tampa adequada não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procura um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Olá, Bugio. Olá, Marilena Estrela. Hoje estamos aqui no bairro da Flora, com o Sozé Hamilton, morador aqui do bairro da Flora, há 40 anos. Sozé Hamilton, fala pra mim, a pracinha, as concorrentes estavam caindo, vai reformar tudo, a galeria pluvial, a rua, os bloquetes, que vai ser calçado agora dos bloquetes, essas ruas da Flora aqui do centro, da parte da Flora. Conta pra mim o que o senhor achou, as melhorias aí do bairro aqui do senhor. Nós estamos muito satisfeitos com a situação do nosso presidente, o doutor Craudio, e ele está com muita boa vontade de melhorar a Flora. Então, a gente está satisfeito com o melhoramento. Já na administração dele, ele fez uma galeria fluvial, que é uma coisa que há bastante tempo a gente esperava, está em termos da pracinha. E estamos aguardando agora o coçamento em broquete, que eu espero que não deva demorar muito, porque já tem uma quantidade enorme de broquete pra início da Silvia. É isso aí, Bugio, Marilena Estrela, acabamos de falar com o senhor Zé Hamilton aqui da Flora, morador há 40 anos da Flora, que está vendo a melhoria de perto aqui, bem de frente com o abracinho. O senhor Zé Hamilton mora aqui. Grande abraço, senhor Zé Hamilton, muito obrigado. Bugio, Marilena Estrela, é com vocês. É pena que o Queijinho não está vendo a gente aqui, porque não é o Bugio que está aqui, Queijinho. Hoje é o Marcelão, voz de trovão. E o prefeito trabalhando como sempre, né, Marilena? Marcelão, está bacana lá os trabalhos feitos na Flora, quanto tempo que aquele distrito está precisando. Esquecido, né? Esquecido. E o prefeito jovem com força, com coragem, com foco, que ele fala, né? Fé, determinação, dá mais um show de administração e de apoio ao amor eros, o amor humano, o amor fila, de irmão pra irmão, né? Um show. Mas você dá a cultura, Marcelão também a cultura? A gente está me aprendendo a discípula. Mais um show, né? Está muito bacana, né? Essas iniciativas estão chegando em todos os lados da cidade. Isso é que é bacana de ver. Olha só, você também pode participar. Envie seu problema, sua necessidade ou agradecimento para o tcdiario.gmail.com Ou ainda no WhatsApp. Se você tem alguma solicitação, alguma reivindicação pra fazer, manda um WhatsApp pra nós no 84330632. Nós vamos ao intervalinho. Voltamos daqui a pouco porque o Marcelão vem trazendo notícias do esporte. Desce já. Desce já. Conexão. FM. Olá, criançada. O seu dia está chegando e se prepare para muita diversão. A Prefeitura irá promover uma grande festa na Praça Odilon Resende Andrade no dia 12 de outubro, das 9 às 18 horas. Aproveite e brinque todos os brinquedos do Bozó, sorteios e brindes, show de mágica, palhaço, pipoca e algodão doce de graça. Chame os amiguinhos e toda a família para um dia especial de animação e descontração. A Prefeitura de Três Corações também cuida da sua alegria. A Prefeitura informa para enfrentar a crise econômica e cortar gastos, a Prefeitura Municipal de Três Corações terá novo horário de funcionamento, de meio-dia às 18 horas, a partir de 1º de outubro. Exceto as Secretarias de Saúde, Educação, Desenvolvimento Social, RH e Comunicação, que atenderão em horário normal. Obras, Agricultura e Meio Ambiente atenderão das 7 às 13 horas. A mudança não irá afetar a qualidade e eficiência dos serviços à população. Atenção! Está chegando em Três Corações a Escola Móvel SESI Senai, graças à parceria com a Prefeitura Municipal. Serão oferecidos dois cursos, Mecânico de Motos Assistente e Pedreiro de Alvenaria Assistente. As inscrições já estão abertas no Cine de Três Corações, Avenida Deputado Renata Zeredo, 222, Alto Peró. Os interessados devem levar RG, CPF e comprovante de residência, mas corram vagas limitadas. Mais informações pelo telefone 3691 1164. Não deixe água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo, embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de pratas também. Todos os dias tem que combater, pro mosquito da Degue não se dar bem. A Degue pode pegar, a Degue pode pagar. Se deixar a água parada, esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, se a tampa adequada não vá vacilar. Degue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar. Em caso de suspeita de Dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Dez e cinquenta. Bate-parto esportivo. Marcelão. A voz do Trovão. Estamos de volta. O galo tá sendo julgado. Vai dar galo o tricordiano. Solta a música, Jotão. Ruindo do galo, pra os torcedores fanáticos do Vermelho do Sul. E quando eu correr, peço aos torcedores. O que de vermelho compra meu cachorro. E aí, Marilene? Já está lá na CBF agora, às 11 horas, começa o terceiro julgamento, a terceira instância do futebol. Já ganhamos duas e mais um aí, porque três corações tem repelé. Tem repelé. Vai ser três vitórias, né? Com certeza. Estamos todos ansiosos, né, Marcelão? Com certeza. Acabei de ligar com o Gustavo Inagro, já está na CBF, no Supremo Tribunal Esportivo do Brasil, e daqui a pouco, às 11 horas, começa o julgamento. Você sabe quantos? Nove? Nove auditores? Nossa. Ah, não sei. Se não tiver nove, aí não pode ter cem, aí é sete. Mas na CBF está escrito nove auditores. Nossa, hein? Vai dar certo. E qual a sua expectativa? Todo mundo está aí. Oito a um. Oito a um. Ou sete a dois. Já ganhou duas. Vai ser oito a um ou sete a dois. E amanhã nós vamos dar aquela cobertura, né? O juiz, a votação completa a partir de dez horas. Daqui a pouco também vamos dar aquela geral. Isso. O prefeito já pediu a convocação da Galofura. Daqui a pouco já estou descendo lá para a praça. Alô, você que está aí, o Serginho do Bar, o pessoal aí que gosta muito do futebol. Estou descendo agora, onze horas. Fica lá na praça, dando aquele freste para vocês ficarem na expectativa. O Gustavo falou comigo e disse, Marcelo, estou tranquilo. A justiça foi fora e dentro. Vamos ganhar fora e dentro. Já ganhamos duas e vamos para a terceira, né, Mariana? Se Deus quiser, estaremos comemorando aí a subida oficial do Galo aí para a primeira dezembro. Já foi no dia trinta de maio, né? Um a zero contra o Araxá. Subiu três vezes. Dois, três vezes. Só time de três corações para subir três vezes. Tá bonito da terra do Rei Pelé. E agora nós vamos às vagas do Cine. Você que está procurando aí uma oportunidade no mercado de trabalho, a hora é agora. Fique atento. Farmacêutico, né, de ensino superior, com disponibilidade de horário. Auxiliar de padeiro, ensino fundamental com experiência comprovada. Duas vagas para cozinheiro, ensino fundamental com experiência. Açougueiro, ensino fundamental com experiência. Encarregado de manutenção veicular, superior de geraria, mecânico e experiência na função. Possui carteira de motorista tipo B. Balconista, ensino fundamental com experiência em padaria, mercearia ou açougue. Costureiro industrial, ensino médio fundamental e experiência. Motorista, ensino fundamental com experiência e possuir carteira de habilitação B. Analista administrativo ou assistente administrativo, curso superior em administração, contabilidade ou economia. Experiência com informática, conhecimento de área fiscal, financeira, RH, carteira de habilitação B e disponibilidade de horário para as viagens. Mais informações você pode ter lá no Cine, na Avenida Deputado Renato Azeredo, 222. E o telefone é o 3691164. E você, Marcelão, quem acabou de ouvir o Tecediário, nós voltamos amanhã às 10h30, chegamos ao final do nosso programa. Todos ansiosos aí com o resultado do tripordiano lá no Rio. E temos mais notícias no site, né, Marcelão? Qual o site é para o pessoal? www.trêscorações.mg.gov.br No Facebook também, na página do Secom PMTC. E o e-mail, tecediário, arroba, como é que é? Gmail. Gmail.com E o WhatsApp pelo telefone, 84330632. Marcelão, foi legal apresentar o programa com você, obrigada. Aprendendo com você, Gigi, muito obrigado pela honra de ter me convidado, a mestre. A mestre, imagina. O discípulo está aqui. E vamos lá, terminando com a música do Galo. Vamos lá no Galo. Para cima dele. Galo. Até amanhã. Quando eu morrer, peço aos torcedores Porque de vermelho cubra meu caixão Com mais cores vermelha e branca Atlético no meu coração Lá no gramado nós somos doutores Na disciplina somos professores Com alegria trago no meu peito Herói de branco do meu coração Com alegria trago no meu peito Herói de branco do meu coração Atlético, Atlético, vem cordiano Do sul das Minas Gerais Atlético, Atlético, vem cordiano Torcedores fanáticos de paz Atlético, Atlético, vem cordiano Minha grande paixão Vermelho é a cor do meu sangue É o time do meu coração Belé, o rei do futebol Que nasceu em três corações Quando eu morrer, peço aos torcedores Do que de vermelho cubra meu caixão Com mais cores vermelha e branca Atlético no meu coração Lá no gramado nós somos doutores Na disciplina somos professores Com alegria trago no meu peito Herói de branco do meu coração Atlético, Atlético, vem cordiano Do sul das Minas Gerais Atlético, Atlético, vem cordiano Torcedores fanáticos de paz Atlético, Atlético, vem cordiano Conexão FM Olá, criançada! O seu dia está chegando E se prepare para muita diversão A Prefeitura irá promover uma grande festa Na Praça Odilon Resende Andrade No dia 12 de outubro, das 9 às 18 horas Aproveite e brinque Todos os brinquedos do Bozó Sorteios de brindes Show de mágica Palhaço, pipoca E algodão doce de graça Chame os amiguinhos E toda a família Para um dia especial de animação E descontração Prefeitura de Três Corações Também cuida da sua alegria Vou te mostrar Que é de chocolate A Prefeitura informa Para enfrentar a crise econômica E cortar gastos A Prefeitura Municipal de Três Corações Terá novo horário de funcionamento De meio-dia às 18 horas A partir de 1º de outubro Exceto as Secretarias de Saúde Educação, Desenvolvimento Social RH e Comunicação Que atenderão em horário normal Obras, Agricultura e Meio Ambiente Atenderão das 7 às 13 horas A mudança não irá afetar a qualidade E eficiência dos serviços A população Atenção! Está chegando em Três Corações A Escola Móvel SESI Senai Graças à parceria com a Prefeitura Municipal Serão oferecidos dois cursos Mecânico de Motos Assistente E Pedreiro de Alvenaria Assistente As inscrições já estão abertas No Cine de Três Corações Avenida Deputado Renata Zeredo 222 Alto Peró Os interessados devem levar RG, CPF e comprovante de residência Mas corram! Vagas limitadas! Mais informações pelo telefone 3691 1164